Foram oito ambulâncias entregues aos municípios de Lima Campos, Pedreiras, Timon, São Luís Gonzaga, Matões, São João dos Patos, Buriticupu e São Raimundo do Doca Bezerra. Um reforço importante para estas cidades que vivenciam o enfrentamento à Covid-19. São João dos Patos, por exemplo, já tem 50 casos confirmados. Com esta doação, agora conta com seis ambulâncias. São João dos Patos também, hoje já tem 50 casos e a gente fica meio triste com esta pandemia e hoje aqui estamos para vir buscar esta ambulância que com certeza vai somar muito com o nosso município. Por conta da pandemia, estes processos de doação foram acelerados. A compra das ambulâncias é via contrapartida social em parceria com empresas instaladas no Maranhão. Os equipamentos doados hoje têm a contribuição da VLI Logística. A gente está muito agradecido e muito orgulhoso por esse momento conseguir ter a oportunidade de efetuar a doação destas oito ambulâncias para o estado do Maranhão. A gente vê extremamente importância, dado o momento que nós estamos, a pandemia, então a gente vê isso com bons olhos em conseguir ajudar a comunidade, principalmente o estado do Maranhão. A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço do Governo do Maranhão contabiliza agora 42 ambulâncias doadas. Integra as ações de enfrentamento à Covid no Maranhão. Olha, são 42 ambulâncias, totalizando hoje com a entrega dessas oito, que são uma contrapartida social da empresa VLI Logística. No final do ano passado nós entregamos duas e agora mais oito, totalizando dez ambulâncias doadas por essa empresa. Obrigado. Obrigado.